O Piauí reduziu o tempo de espera por leitos de UTI no Estado. Segundo os números divulgados, a espera nos meses anteriores chegava até 48 horas ou mais. Vamos ver como estão os números atualizados aqui no Estado. Quem traz as informações é a repórter Sheldamagalhães. Boa tarde, Sheldam. Boa tarde, João Neto. Boa tarde a todos. O Piauí tem, nesse momento, dois pacientes esperando por uma vaga em um leito Covid. No final do mês de março, o Estado chegou à triste marca de 238 pacientes na fila de espera por uma vaga, quando o tempo de espera era de 48 horas em média, um período decisivo para a recuperação. Mas a Secretaria de Saúde do Piauí afirma que a rede hospitalar ainda está em colapso. Hoje, nossa fila de espera, agora devido à atualização, a gente tem apenas um caso de solicitação de código laranja ou leito clínico e um código vermelho ou leito de UTI. A gente até agora, a gente está praticamente já, só por precaução, já confirmando esses leitos para que possamos estar com nossa fila zerada. Apesar disso, nós estamos com nossa taxa de ocupação ainda de leitos de UTI acima de 97%. Isso denota um colapso de rede. Então, a gente pede e reitera a nossa população que possa respeitar as recomendações do COI, as recomendações sanitárias de manter o isolamento, de manter o distanciamento social, de usar máscara e álcool gel para que possamos ter um nível de segurança melhor. Mas as autoridades de saúde pedem cautela e que a população continue tomando todas as medidas sanitárias possíveis para evitar a proliferação do novo coronavírus, até que a imunidade de rebanho seja conquistada através da vacinação. É com você, João Neto.